Fala pessoal, estamos aqui para mais um episódio do podcast DevPro, você consegue conferir aí no youtube e também no podcast nosso. Estamos aqui para mais um episódio, nosso terceiro episódio aqui, a gente vai falar de um tema aí que gera muita, gera muito flame, o famoso escopo aberto versus escopo fechado na área de TI, vamos abordar esse tema aí que é flame, até já puxar aí, você acha que é flame esse tema aí, que dá muito pano para a manga? Opa, flame para caramba, fala pessoal, bom dia para vocês, vamos discutir sobre esse tema, cara, é um tema polêmico e porque causa muita discussão, quando todo mundo entende o que é, todo mundo acha que faz sentido, o difícil é que é muito difícil a gente conseguir externalizar o que é o escopo aberto e o que é o escopo fechado, né? Cara, então vamos começar aqui com o tema? Explica para mim, Renzo, o que você enxerga, qual que é a diferença do escopo aberto e do escopo fechado para você? É, então, para mim eu já ouvi uma vez, há um tempo atrás, acho que há uns 10 anos, de uma pessoa que estava falando até de projeto, e ela me falou, tem os três pilares de todo projeto, e aí ainda nem falando de escopo aberto e fechado, que basicamente você tem uma equação onde você tem qualidade, onde qualidade ela não é negociável, né? Quem não negocia qualidade vai cair num mundo perpétuo em que sempre outra pessoa vai ter disposta a fazer um trabalho com menos qualidade para vender por um menor preço e aí é um jogo que eu prefiro não jogar, né? E aí se você tem que a qualidade tem que ser uma constante, tem que ser sempre elevada, você vai ter uma equação em que essa qualidade vai ser formada e o teu projeto por tempo, seu projeto vai envolver sempre tempo, vai envolver dinheiro, às vezes você coloca até recurso, né? Que vai ser envolvido, mas o dinheiro aí já traduz essa coisa do recurso, e tem um escopo, né? Que é o que vai ser feito dentro do seu projeto. E aí o que acontece é o seguinte, em geral, não em geral, para alguns projetos até aqui não, mas muitas vezes a gente tem um tempo que é fechado, que é constante. Dinheiro muitas vezes você não mexe, por exemplo, se você tem uma equipe de TI, normalmente você não vai assim variar absurdamente a equipe de TI, você pode até alocar mais aqui, mais ali, mas normalmente para um projeto só, você não vai ficar mudando muito a equipe de TI. E aí você vai ter o escopo que você pode alterar ou não. Mas quando você deixa fixo tempo, dinheiro e escopo, principalmente quando isso é feito dentro de um contrato, você está dentro do chamado escopo fechado. E quando você deixa maleável o escopo, o escopo é uma variável dentro desse projeto, você tem o chamado escopo aberto. Faz sentido, Moa? Como é que você entende aí o escopo aberto versus o fechado? Faz pelo sentido. Faz pelo sentido que eu fiz foi o seguinte, eu fiz uma equaçãozinha aqui, não sei se vocês estão conseguindo ler, que é qualidade é igual a tempo mais escopo e mais recurso. Então eu estou tentando exemplificar aqui o que o Renzo disse. Então assim, qualidade é igual a tempo mais escopo mais recurso. Se a gente deixar o tempo fixo, o escopo fixo e o recurso fixo, que é o dinheiro, o que vai acontecer? A gente vai ter uma qualidade fixa também. A questão é, na teoria, isso aqui não é fixo. Porque quando a gente está falando de escopo, o escopo invariavelmente vai mudar ao decorrer do projeto. Por que ele vai mudar? Porque o mundo muda muito rápido hoje em dia. O conceito de você virar e falar assim, eu acho que cabe a gente fazer um paralelo aqui entre engenharia civil e engenharia de software. Se criou esse termo engenharia de software, que eu acho bem questionável, mas isso é assunto para outro post. Mas o fato é, se a gente olhar o histórico, a gente está falando de gestão de projeto e tentou-se, hoje em dia não mais, mas tentou-se criar um paralelo entre engenharia... Pegar os conceitos da engenharia civil e trazer para a engenharia de software. Só que a gente está falando de áreas completamente diferentes. Porque se a gente está falando, porra, o engenheiro, quando ele termina de construir um prédio, ele não pode virar e falar assim, puta, eu queria que esse prédio ficasse um metro para a esquerda. Ele não consegue mais mover o prédio. Tipo, fudeu, ele vai ter que demolir e construir de novo. O software não, o software é completamente maleável. A gente está discutindo aqui estruturas físicas, química, física, são coisas palpáveis. Existem leis que regem, leis fixas que regem essa engenharia civil. E quando a gente está falando de software, não existe nenhuma lei... Beleza, existe o... A gente chegar no nível do byte, do bit, do digital e tal. Mas não é esse o caso. A gente está trabalhando um nível de abstração muito grande. E esse nível de abstração permite a gente fazer o que a gente quiser. Você entendeu? Só que, assim, obviamente que isso depende de um planejamento e tal, né? Só que, porra, se a gente levar para o Django, que é o framework em Python que a gente usa, que eu uso bastante, no Django, o Django foi todo arquitetado e todo construído para que você consiga mudar um banco de dados trocando uma linha de configuração. Então, a gente está mudando o Postgres para o MySQL, por exemplo, ou ao contrário, mudando uma linha de configuração. Ou seja, se a gente tentar fazer essa analogia com a engenharia civil, é você virar e falar assim, olha, é... Sei lá, eu estou... Essa fachada do meu prédio aqui é toda de vidro, mas agora eu não quero que seja mais vidro, eu quero que seja concreto. Sei lá, não sei se... O banco de dados é um pouco diferente, mas para entender a analogia, tipo assim, você não pode fazer isso, é muito difícil de você fazer isso, entendeu? Então, a gente já está partindo de premissa errada. Quando a gente volta... Por que eu dei toda essa volta, né? É para explicar o escopo, porque o escopo invariavelmente vai mudar. Então, se você vira e fala que qualidade é igual escopo mais recurso mais tempo, e você fixa isso no começo do projeto, você está partindo de uma premissa errada. Porque essa... Não vai ser isso. Você pode até se forçar a fazer isso, mas aí a gente vai cair num segundo problema, que é o quê? A gente está trabalhando em cima do mapa ou em cima do terreno? Então, vou até jogar essa bola para você, Renzo. Beleza, a gente está falando de que existe essa equação. E eu estou defendendo aqui que o escopo invariavelmente muda. Se o escopo não mudar para a gente conseguir manter essa equação funcionando, o que a gente vai precisar fazer para tentar cair nessa ilusão de manter essa equação fixa? Você entendeu a minha pergunta? Entendi. Entendi. Pegando até a analogia do prédio, e o prédio é um prédio, ele pode ter algumas diferenças, mas você está resolvendo um problema várias vezes, inclusive. Você construir um prédio, e normalmente eu estou acostumado a ver construções, nesse ramo o pessoal não vai lá e vai fazer um prédio completamente diferente. Eu tenho analisado, quando a pessoa vai fazer uma construção, ela vai lá e muda uma coisa. Eu visitei um prédio aqui, que ele foi construído de uma forma, quando eu conversei com o pessoal da construtora, eles falaram, ah, estamos construindo outro. E nesse outro, agora nós estamos colocando a manta acústica na construção. Então, ou seja, dentro de um universo de tudo de construção que eles já fazem, eles estão mudando uma variável, que é só colocar a manta acústica. Os conceitos são muito parecidos, né? São muito repetitivos. Isso, é muito parecido. Então, desse parecer, você consegue extrair um histórico dessa atividade de construção, para você conseguir, inclusive, gerar aí as suas estimativas. Não, e aí eu já tinha brincado, tinha falado aqui com o Moa, né? Você nem vai para a construção, você é um pedreiro. Se você faz dois metros de muro por dia, você praticamente faz com conta de padrão. Se eu faço dois metros de muro por dia, logo eu vou, em cinco dias, eu vou fazer dez metros de muro. E se eu quiser fazer ainda mais muro, eu posso chamar outra pessoa, eu chamo dois e eu consigo fazer vinte metros de muro em um dia. E software não funciona assim. Primeiro, pela razão que é o seguinte. Nunca, costuma ser, raramente, com software, você vai estar resolvendo o mesmo problema. Porque se você já resolveu aquele problema, o código já está pronto. Você só vai pegar o código que está pronto e vai, pronto, resolver o problema. Você não vai ter que curar. Isso acaba virando um produto, né? É, ele acaba virando um produto. Tipo assim, é o WordPress, é um exemplo disso, né? Os caras só vão fazer site toda hora, toda hora, virou um produto. Isso, vira um produto. Então, se é um problema que você já trabalhou, beleza. Mas o normal, pelo menos eu estou acostumado em termos de projeto, é vir uma coisa como... Não, eu quero inovar em um modelo de negócio. Eu vou fazer isso aqui. Eu não quero mais... Eu vou fazer o meu pagamento dentro da minha rede social. Então, você está criando uma coisa nova. Você sabe até, às vezes você já sabe as partes até. Não, eu sei fazer o pagamento, você faz a rede social. Mas como é que vai funcionar esses dois juntos? Não é a mesma coisa. Então, não dá para fazer essa analogia. E eu acho que você falou de sempre, então, as coisas mudarem. É porque se você, principalmente, estiver em um ambiente em que você ainda não tem... Você tem certeza, né? Sobre o... Você tem certeza como é que se aquele software vai atender e você está fazendo, em geral, conectado isso com algum modelo de negócio. E você ainda está com dúvida sobre a realidade, se aquilo vai atender o teu cliente. Você não... É um problema completamente novo. Então, como é que você vai começar, por exemplo, a fazer uma estimativa? Ah, quanto tempo você vai fazer essa rede social aqui, que agora vai ter a feature de integrar com o sistema de cadastro da cidade? Meu, você não sabe nenhum disso. Você não sabe como é que faz o cadastro com a cidade. Você não sabe quais os sistemas que você vai ter que interagir. Você não sabe, de repente, um pouco da rede social, como é que você vai modelar aquilo no teu banco. Quais são as relações que vão existir? Então, você não sabe isso a priori. Então, você acaba não conseguindo. Então, quando você fixar ali tudo, tempo e dinheiro... Porque quando você fixa o tempo, a grande questão é... Você vai se comprometer com o tempo. E aí é onde a gente fala dos projetos atrasados. Então, esse atraso em projeto, que existe em projeto de software, acontece justamente porque você está nesse ambiente totalmente não previsível, que você está trabalhando num problema que você nunca trabalhou e você assinou e colocou lá dentro de um contrato, que é quando você trabalha com um escopo fechado, você vai ter que definir tudo isso em contrato. Você vai ter que colocar qual é o escopo? Olha, eu vou fazer a rede social que integra com o sistema de cadastro de pessoas da cidade de São José dos Campos. Ah, o tempo. Eu tenho três meses para fazer isso. E o dinheiro vai vir no budget do cliente certo. Não, eu vou investir nisso 50 mil reais. Então, quando você fixa isso tudo dentro de um contrato, o risco está todo para quem? O risco aí, ele vai estar para quem fechou isso aqui tudo, que em geral é o programador. E aí, quando você entra nesse ambiente de certeza e passa esses três meses e não dá certo, você, o programador ou a empresa que assumiu esse risco, vai demorar seis agora, mas a empresa tem que pagar o salário de todo mundo. Então, se ela não contou com essa insegurança de não terminar no prazo, é um risco que ela está assumindo e ela vai pagar por isso sozinha, não vai ser dividido para o cliente. Faz sentido aí, Moa? O que você acha? Faz. Faz todo sentido. Você foi falando aí, eu fui anotando alguns pontos que eu acho que vale a pena complementar. Se a gente pegar e pegar a origem do... Por que existe software? Por que a gente constrói software? Basicamente, tentando achar uma definição genérica, o software serve para automatizar processo. A gente está automatizando um processo e esse processo, ele pode já existir e ser automatizado, que é 80% dos casos, que aí pode a gente virar e falar assim, olha, a gente tem o processo de pagamento da empresa, pagamento de fornecedores da empresa, ele funciona assim, 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 assado. Então, a gente consegue... Hoje o cara vem, o cara anota num papel, depois ele manda esse papel para outro fulano, depois isso vai virar uma nota fiscal, depois essa nota fiscal vai virar uma TED no banco e tal. Aí o cara vem com software e tira o papel, coloca em vez do papel o input de dado num sistema e aí com esse input de dado a gente já vai saber que a gente tem que bater no site da Receita para emitir uma nota fiscal, depois para bater no... para montar o KNAB, para mandar o arquivo de compensação para o banco, enfim. E a gente tem os 20% que seria alguma coisa, tipo assim, processos que não existem, mas que a gente tenta criá-los e já automatizá-los. O Uber é um exemplo disso, ninguém... não existia essa cultura, esse processo de você pedir um carro via aplicativo e tal, então o que o Uber fez? O Uber veio, ele ofereceu essa proposta já automatizando o processo de leilão, de tipo porra, esse cara está pedindo aqui, eu vou mandar para cá, enfim. E aí quando a gente olha isso, por que eu estou explicando isso? Que é para mostrar, tipo assim, cada processo é diferente. É, você não... se você tem o mesmo processo várias vezes, repetidamente, isso vira um produto, porque aí é um RP, por exemplo, que aí você vai ter... o cara sabe que determinado nicho, vamos supor que o cara tem um hospital veterinário, o cara sabe que vai vir o animal, ele vai dar entrada na recepção, vai ter uma lista, aí ele vai passar por uma consulta, essa consulta vai originar num remédio, na prescrição de um remédio, ou numa cirurgia, enfim. Os mercados já vão mapeando mais ou menos processos, e aí um cara olha e fala assim, porra, esse processo já está relativamente mapeado, então o que a gente vai fazer? A gente vai criar um produto em cima disso, porque é a mesma coisa, então virou o commodity, o nosso processo como desenvolvimento de software é diferente, porque a gente já está partindo do pressuposto aqui, porque a gente está resolvendo um problema novo, porque o cara... se a gente está desenvolvendo um software, significa que não existe nenhuma solução pronta para automatizar esse processo, então a gente vai ter que ir lá e vai fazer uma coisa nova, como a gente vai ter que ir fazer uma coisa nova, a gente não sabe o caminho que tem que ser percorrido, então como a gente não sabe o caminho que a gente tem que ser percorrido, a gente não sabe o escopo, então fechar o escopo é uma ilusão, o que você tem não é um escopo, o que você tem são, vamos colocar como metas, você sabe mais ou menos aonde você quer chegar, só que você definiu um escopo em cima disso, você vai estar definindo um escopo baseado em suposições, não é baseado na realidade, né? E aí você falou também do contrato e eu acho que o importante é... beleza, muitas vezes a gente tem um contrato, papel e tal, quando a gente está falando de uma empresa vendendo software para outra empresa e tal, mas quando a gente está falando de um programador, a gente tem um diretor, um gerente, o cliente de outra área vindo te consultar para você, olha, a gente precisa entregar isso, quanto tempo demora e tal, não sei o que, e você se compromete com essa pessoa passando um prazo e passando um escopo, isso também é um contrato, você está fazendo um contrato em duas partes, é um contrato de boca, mas é um contrato, né? Assim, olhando na natureza da palavra contrato, né? Sem pensar num papel, mas pensar em acordo, você está fazendo um acordo com a outra pessoa e você está correndo um risco muito grande de não conseguir cumprir esse acordo, né? E o que vai acontecer é o seguinte, tudo que você falar, o outro lado vai aceitar. Por que ele vai aceitar? Porque você é o especialista. Então, o que o cliente vai olhar para falar assim, porra, eu não sei desenvolver software, se esse cara está falando que eu entrego em dois meses baseado nesse escopo aqui, eu vou acreditar no que ele está falando, entendeu? Então, esse é mais um problema, porque a questão é a seguinte, a gente está participando de um processo que é completamente incerto, só que você é o especialista da parada, e como você é o especialista da parada, você é o responsável, nesse cenário, de passar um prazo. Por quê? Porque você, teoricamente, tem embasamento para isso, só que beleza, você tem um embasamento técnico para construir, mas você não tem o embasamento, o conhecimento necessário para falar o quanto tempo vai demorar, o que precisa ser feito, entendeu? Então, assim, a gente, resumindo todo esse caldo aqui, o que está acontecendo é, a gente está participando de um cenário de extrema incerteza, em que a gente está tentando conseguir garantias em cima disso, né? Que é a garantia de tempo, que é a garantia de que vai ficar dentro do recurso, do dinheiro que foi separado para isso, é a garantia de que a qualidade vai ser perfeita. Então, cara, como que você consegue um monte de garantias num ambiente que você não conhece, tá entendendo? Então, eu acho que, basicamente, esses são os motivos, né, que nós advogamos contra o escopo fechado. Por quê? Porque, na verdade, você não está fazendo o escopo fechado, você está achando que você está fazendo o escopo fechado. E aí, esse achar, quais são os problemas de você achar que você está fazendo o escopo fechado? Quais são os riscos que envolvem você partir dessa premissa errada? Eu acho que o risco, aí, o que você falou de termo de contrato, né, existe até um problema de comunicação nesse processo, que, principalmente, quando você fala de diretor, etc., e aí eu estou acostumado, às vezes, a trabalhar com alguns métodos em que, né, os desenvolvedores que dão as estimativas para o que vai ser feito, né. E aí, o problema é o seguinte, o desenvolvedor, quando se fala em estimativa, estimativa em si, o sentido de estimativa é algo que é incerto. Em geral, com estimativa, quando você vai falar em termos de estatística, você vai dizer, ora, eu tenho 80% de confiança que eu vou entregar esse software em um mês. Isso seria uma estimativa legal. Olha, eu tenho 80% de confiança. Se você quer ter mais confiança, é igual a uva normal, normalmente, em estatística. Se você quer ter mais confiança, eu vou ter que, preciso de mais tempo. Se você quer 99.9% de certeza que isso vai ser entregue, então, agora não é mais dois meses. Então, agora, a gente tem que passar para seis, né. Agora, se você aceita um nível de confiança menor, a gente vai poder passar esse tempo para depois, né. Então, esse é um problema, que é o bom de, na comunicação, deixar clara, porque normalmente, quem escuta a estimativa, principalmente, se é o gerente, etc., ele está escutando como contrato. Ele está falando, não, se ele me disse que fica pronto em dois meses, fica pronto em dois meses. E eu acho que, principalmente, os devs novos apanham no início, porque eles dão a estimativa do que eles acham, né. E aí, ele não consegue cumprir o prazo nesse ambiente de certeza. O gerente, às vezes, por não entender, e muitas vezes não entende, pode ser o gerente, o dono, o cliente, ele fala, pô, você me prometeu em três meses, você quebrou esse contrato comigo, você quebrou a promessa. E aí, é onde a gente coloca o estimativa, não é promessa, né. Mas ele entende como promessa. Quando a pessoa leva essa primeira pancada, do cliente, do chefe, etc., ele vai pensar, como é que eu evito de levar essa pancada dentro do escopo fechado? Como é que ele evita? Ah, se eu acho que vai demorar um mês, eu vou falar que vai demorar três meses. Que é o famoso, a gente conta aí, que é o famoso, eu vou colocar uma gordurinha no processo, porque aí eu vou conseguir entregar nos três meses. E aí, a questão é que você está colocando a sua ineficiência no processo, né, porque existem alguns princípios do gênero. Também, se você disse que a tarefa vai ficar pronta em três meses, muitas vezes você deu uma agilizada ali no início, você vai dar, ah, já está tranquilo, já fiz 80% do trabalho agora em duas semanas. E aí, a tarefa tende a ocupar todo o espaço dessa estimativa, então você vai ficar mais relaxado para o final. Então, esse é um, para mim, é um problema do escopo aberto, que essas ineficiências estão ali no processo. Essa é a forma de quem assume esse risco todo se defender. E o outro é que se você fechou o escopo, e aí eu estou falando de contrato, muitas vezes contrato mesmo, se foi fechado o escopo que você tinha que fazer tudo aquilo, e de repente o cliente, ou etc., muda o escopo, ele fala, não, olha, eu conversei com, eu estou vendendo, você vai desenvolver para mim esse app, que vai ser sensacional, que vai para o mercado, só que agora eu vi que o mercado não está mais bem assim, então eu vi um competidor e eu vou ter que colocar esse diferencial. Quando ele vem com essa mudança e você fechou o teu contrato como um todo sobre entrega, você deu estimativa, você falou de dinheiro sobre aquele escopo que estava sendo conversado. E aí, se o cara quer mudar, o que você tem que fazer? Você tem que parar para renegociar contrato de novo. Então, em vez de você focar no que vai gerar valor para o teu cliente, para o teu chefe, para o teu, enfim, para a empresa que você está trabalhando, ou para a empresa que você tem, você vai ter que gastar um tempo considerável em negociar esse relacionamento com o teu cliente. Porque quando você fala, não, então assim, agora a gente vai ter que renegociar o contrato. E todo mundo que já fez contrato, o escopo fechado, sabe que o cliente sempre tenta ainda empurrar um pouquinho mais de escopo, faz essas alterações, porque o cliente, aí ele fala, não, fechei em preita, vou agora enfiar aqui o que for possível para esse cara fazer também. Tem muita gente que vai agir dessa forma e não vai entender que devido a essa mudança, que foram as premissas das quais a gente partiu, se a premissa mudou, mudou tudo. A gente tem que renegociar, a gente tem que rever prazo, a gente tem que rever grana, tem que rever tudo. E é isso que o escopo fechado para mim é a grande... É por isso que eu não gosto e eu não utilizo, na realidade, o escopo fechado, principalmente nesses projetos de incerteza, porque a chance de dar problema, mesmo quando você coloca gordura e etc., mas a chance de o teu relacionamento ficar desgastado com o teu cliente é muito grande. E eu acho que é essa confiança, esse processo de confiança e desconfiança que vai acabar levando você a sempre estar negociando e, em conflito, sempre olhando o contrato. E esse é um tipo de relacionamento que, pelo menos, eu não curto, não funciona pra mim. O que você acha aí, Mônica? Eu acho que é exatamente isso. Você vai estar... Quando a gente fecha o escopo, a gente está perdendo o foco no objetivo primário, que é gerar valor, pra começar a focar em como eu não vou me fudendo esse processo. Exatamente. Você entendeu? Como é que eu tiro o meu da régua? Isso, exatamente. Então, o cara fala... Porque aí você usou uma palavra sensacional que é a ineficiência, né? Você está abraçando a ineficiência. Em vez de... Eu acho que se fosse pra definir o escopo aberto versus o escopo fechado, eu acho que a definição é... Quando a gente está trabalhando com o escopo fechado, você está abraçando a ineficiência. Você está entendendo que a ineficiência existe e você está tentando trazer a ineficiência para o seu planejamento, considerar que vai existir a ineficiência. Quando a gente está trabalhando com o escopo aberto, a gente sabe que existe a ineficiência, mas a gente, ao invés de tentar abraçar essa ineficiência no nosso planejamento, o que a gente tenta fazer é acabar com essa ineficiência. Entendeu? É diminuir a ineficiência. Só que pra você conseguir diminuir essa ineficiência... E aí eu não... Eu acho que tem a ineficiência e tem a... a ineficácia. Nem sei se existe essa palavra, né? Mas a gente vai falar um pouco disso mais pra frente, né? Mas, beleza. Quando a gente está entrando nesse lance da ineficiência, o que acontece é que você perde o foco em gerar valor. Por que que está acontecendo? Você está mais preocupado em não... Em cumprir o contrato e, na verdade, o contrato é uma garantia só da sua negociação, do que você conversou, do que você acordou. Então, assim, o questionamento é... Será que não vale mais a pena a gente mudar todas essas premissas e partir de uma relação de confiança? De tipo assim, porra, beleza. O contrato é importante, mas a confiança é mais importante que o contrato. Entendeu? O processo de confiança é mais importante. Então, em vez da gente ficar tentando dividir o risco... Aliás, em vez da gente ficar tentando jogar o risco pro outro lado, empurrando o risco... Não. O meu risco como cliente é não conseguir entregar o projeto num tempo hábil. Então, eu vou jogar esse risco pra cima do cara. Aí, o desenvolvedor... O meu risco como desenvolvedor é não conseguir abraçar todo o escopo que esse cara quer. Então, eu vou colocar mais prazo aí pra diluir meu... Não, tipo assim, você tá numa relação de perde-ganha. Entendeu? A minha visão é que quando a gente tá falando de escopo aberto, a gente tá virando e falando assim, peraí, vamos nos colar, vamos colaborar entre a gente e vamos dividir esse risco. A gente sabe que esse risco existe. Tem um puto elefante branco aqui na sala, que é o risco. A gente vai ignorar ele, a gente vai tentar ficar empurrando um pro outro, a gente vai virar e falar assim, vamos lidar com o risco como algo que existe. E vamos dividir, vamos juntar forças pra mitigar esse risco. Você entendeu? Então, eu acho que essa é a... Aí entra a nossa defesa ao escopo aberto, né? Como que você enxerga que o escopo aberto resolve todos esses problemas que a gente elencou até agora? Perfeito. E aí, eu sempre que eu trabalhei em algumas empresas aí, e na maioria eu sempre... Na verdade, nas que eu entro com o escopo fechado, eu acabo querendo mudar pro aberto. Por quê? Porque quando eu chego, quase nunca deu certo, né? E tá nessa... Nessa conflito com o cliente. E uma característica dessa turma é que, não, eu não consigo vender o escopo aberto. E aí, a gente entra nessa parte aqui de dizer o porquê que funciona. Porque realmente, quando você fala de confiar um no outro, né? Às vezes até, nos dias de hoje, você fala, não dá pra confiar em ninguém, né? Então, você vai ter que construir com um tempo essa confiança. E o que o escopo aberto vai trazer? Ele vai trazer, primeiramente, é um contrato que ele é muito mais simples de ser feito. É basicamente... Porque quando você fecha o escopo, você tem que fazer um contrato pra cada cliente. Quando você tem o escopo aberto, o contrato sempre é o mesmo. Qual que é o contrato? Olha, eu vou fazer o melhor que eu posso fazer de acordo com o nosso tempo, com o nosso cronograma, que em geral a gente até limita. E coloca aí, ó, eu vou trabalhar aqui, olha, essas duas semanas pra você. E aí, você vai ver o que eu vou entregar no final dessas duas semanas. Qual que é o... Ah, mas como vai ser o contrato? Não, então vamos combinar aqui que eu vou trabalhar, sei lá, 40 horas por semana. Que é o padrãozão CLT, se for o caso. Que seja com o seu chefe. Eu vou trabalhar essas 40 horas por semana e eu vou fazer o melhor trabalho que eu posso fazer nesse tempo. Qual é o escopo? Eu não sei. Você vai ter que me ajudar a cliente, ou gerente, ou quem é que represente o cliente onde você tá trabalhando. O que é que você está querendo? Não, estamos querendo fazer o nosso aplicativo de pagamento, aí como o Moa falou. Beleza. Então a gente vai pensar junto o que é mais importante nesse processo. Vamos mapear o processo. Isso aqui é o mais importante. Então vamos focar nisso que é mais importante? De repente vai ser aqui o módulo que vai emitir nota fiscal. Vamos mexer só nesse módulo de nota fiscal, que é o que gera mais dor de cabeça? Porque tem que integrar com a receita, tem que gerar XML e dar uma dor de cabeça. Vamos atuar só nesse problema. Você vai me contratar com esses 40% aqui, com esses 40 horas semanais, desculpa. A gente vai combinar esse trabalho. E assim, acabou. Se você não estiver contente com o que eu tô entregando, você fica apto a finalizar o contrato. Mesma coisa do meu lado. Todo mundo fica apto a não continuar com esse contrato aqui de prestação de serviço. E você pode cancelar esse contrato ou porque você não tá feliz, ou muitas vezes porque o software já te atende, já resolveu o problema. E aí, quando a gente negocia nesses termos de confiança com esse tempo, o dev passa a não ser mais o enfermeiro. É o enfermeiro que vai pegar simplesmente o que tá no contrato e vai executar. Ah, não resolve o problema. É totalmente eficiente porque tá dentro do que foi previsto. Eu fiz o que tá previsto, mas não resolve o problema. E ele passa a atuar mais como médico. Que é, olha, pra fazer esse pagamento aqui, a gente viu que precisaria de integrar com a prefeitura, etc. Mas tem esse outro programa que eu consigo comprar e aí ele já me oferece a parte da geração e da comunicação. A gente só vai precisar fazer mais o ajuste de formulário pra mandar esses dados e vai ficar mais eficiente. Vai ficar mais rápido, no caso, não é eficiente, mas vai ficar mais rápido. Vai ser uma forma mais fácil de te entregar o valor. O que você acha? Então rola essa jogadinha, aí você não tá jogando mais tênis, né? Que é o conflito que você falou de pé de ganho. Você tá jogando o fresco ao baldo, gente. Olha, eu tô te dando uma opção que talvez seja, tenha menos custo, menos tempo pra você. O que você acha? Então outra pessoa pode ter a chance de concordar ou não. E aí você vai fazendo essa troca e se mudar o escopo no meio do processo, não tem problema. Porque o nosso acordo tá mais avaliado em quê? Eu vou te fazer o melhor possível no tempo em que nós combinamos. Então vira mais um jogo de colaboração, de ganha-ganha, do que um jogo de conflito onde cada um quer tirar o rabo da reta. Não, é todo mundo junto pra atingir um objetivo que é entregar, fazer o processo funcionar. Faz sentido aí, Mô? Total, total, total. Eu acho que a analogia do tênis e do frescobol é perfeita. Você falou no começo sobre vender, né? E eu acho que vale a pena pontuar. Quando a gente tá falando de vender, não é simplesmente vender o projeto pro cliente. A gente tá falando de vender uma ideia, né? De você chegar no seu superior, de você chegar no seu cliente, de você explicar pra ele o que que tá acontecendo. E o cara comprar, né? Você convencer ele daquilo, né? E, assim, quais os argumentos são esses que o Reyns usou, né? A gente tá olhando, você não tá olhando o desenvolvedor mais como simplesmente executor de demandas. Você tá olhando ele como um solucionador de problemas. Então, uma outra analogia muito boa que o pessoal sempre fala é tipo médico, né? O cara não chega no... O paciente não chega no consultório e fala Doutor, eu quero que você me receite 50 gramas de cataflã. O cara não fala isso. O cara fala Doutor, eu tô com dor na perna aqui. O que tá acontecendo? Aí o cara vai te analisar, ele vai te diagnosticar. E aí, sim, ele vai virar e fala assim Olha, pelo que eu tô vendo aqui Você tá precisando... Você tá com uma dor na perna porque ela tá inflamada. Pra gente resolver esse primeiro problema aqui Toma esse cataflã que vai parar a dor. Só que aí, onde tá o problema de verdade? Puta, mas na verdade você tá com dor na perna Porque você tá dormindo errado E a sua perna fica torta quando você dorme E por que você tá dormindo errado? Puta, é porque na verdade eu tô dormindo pouco. Então aí vai ver o problema do cara É porque o cara tá no... É porque o cara tá trabalhando muito. Sei lá, você entendeu? Então, tipo assim, qual que é a parada aqui? Quando a gente tá... E aí se a gente traz um cenário desse pro escopo fechado Você nem conseguiu entender o que tá acontecendo Porque você já partiu de diversas premissas Que provavelmente estão erradas. Você entendeu? Então, vale muito mais a pena você chegar no seu cliente Na sua outra ponta, né? E falar... E jogar aberto. E toda vez que eu vou vender projeto pela cor de vans Eu faço isso. Eu chego no cara... A gente não vende projeto no escopo fechado Porque eu chego no cara e falo assim Olha, se a gente ficar no escopo fechado O que vai acontecer é? Você vai me falar o que você quer Eu não vou ter chance de ter um olhar de fora Pra entender realmente o que você quer ou não Se você não chegar e falar o que quer A gente vai ter que gastar um puta tempo no começo Pra poder entender o que tá acontecendo Sendo que a gente podia estar usando esse tempo pra já Tá colocando a mão na massa A gente reduz esse... Se fosse uma semana, reduz isso pra um dia E usa os outros quatro pra validar essa hipótese Que a gente levantou nesse dia E aí, quando a gente tá falando de responsabilidade O que vai acontecer no escopo fechado Eu vou tentar... Eu vou achar que é um Baseado numa premissa que é muito incerta Vou botar que é três meses Você vai olhar e vai falar assim Não, três é muito Porque você já vai saber que eu tô com gordurinha aí Vai pedir pra cair pra dois E vai ficar nesse lance Então tipo assim Tá um empurrando o risco pro outro Então você vai chegar no seu cliente e falar assim Olha, vamos dividir a responsabilidade Você vem como o cliente Como o cara que sofre a dor Como o cara que entende a dor Que tá querendo resolver a dor E eu venho como o cara que vai te ajudar a fazer isso Vai te ajudar a executar o seu plano de resolver essa dor Você entendeu? Então, como que a gente mensura isso? É muito difícil Por quê? Porque a gente tem lá a continha Que é qualidade igual tempo, escopo e recurso O recurso geralmente é limitado O tempo geralmente é limitado A qualidade não se mexe Qual que é a única variável que sobra? É o escopo E aí a gente vai gastar um puta tempo Tentando descobrir esse escopo Ou a gente vai entender aonde a gente quer chegar E vai olhar e falar assim Então tá, a gente já sabe onde a gente quer chegar Então vamos trabalhar aos poucos Vamos levantar uma hipótese Vamos validar essa hipótese Vamos levantar outra hipótese Vamos validar essa outra hipótese É basicamente um processo científico aqui O processo científico é isso Você levanta hipóteses e valida essas hipóteses Por quê? Porque a ciência tá trabalhando com algo incerto Você entendeu? Então eu acho que é basicamente isso Você tá dividindo a responsabilidade E quando a gente divide a responsabilidade A gente vai tá num cenário de colaboração E não num cenário simplesmente de troca De cumprir um contrato Cumprir um acordado Vale muito mais a pena a gente virar e falar assim Olha, o meu acordado com você Não é que eu vou entregar isso e isso e isso O meu acordado com você É que eu vou fazer o meu melhor Pra conseguir resolver o seu problema Perfeito Eu vou empregar o meu tempo de trabalho Da melhor forma possível Pra você resolver o seu problema E aí o que tá acontecendo? Você tá vendendo alguma coisa muito abstrata Cara E como que você consegue mitigar Porque aí o cara vai virar e fala assim Porra, mas aí eu vou ter que confiar em você Pra fazer isso E é, é isso mesmo Você vai ter que confiar em mim E aí entra o outro lado da parada Que é o seguinte Aí você não pode dar mancada com o cara também Isso Por quê? Porque você tá cobrando do seu cliente Um esforço ativo De ele te ajudar A resolver o problema Então você também tem que entregar Esse esforço ativo pro seu cliente Pra tentar entender a dor dele E aí você tem que começar a entender Que você também não pode partir De premissas Então tipo assim Não, eu já sei que eu tenho que usar a Lambda Que eu tenho que usar essa solução pronta Que eu tenho que fazer a tecnologia mais bonita do mundo Não Porque aí o que tá acontecendo? Você tá Você não tá cumprindo com o seu cliente Você não tá fazendo Pode ser Pode ser que a solução seja usar a Lambda Não tô falando que não é Eu tô falando Lambda é um exemplo aqui Mas Você tem que fazer exercício Beleza É isso que eu tenho que usar Por que que eu tô usando isso? Isso No que que usar essa tecnologia Vai ajudar o meu cliente mais rápido Vai gerar valor pro meu cliente Em vez de usar a Lambda Eu posso usar o Django Que já tá tudo ali meio pronto E subir ali E eu vou ganhar muita coisa Porra, vale? Ah, mas o Django não é a tecnologia do momento Não é o hype do momento Eu não vou estar usando GraphQL Eu não vou estar usando React no front e tal Não, tá, mas Atende, resolve o problema? Se resolve Pau na máquina E aí o que tá acontecendo? Ele tá todo mundo deixando o ego de lado O seu cliente tá deixando o ego de lado Dele partir do pressuposto De que sabe de tudo E que você tem que executar a demanda E acabou E você tem que dar um prazo pra ele E você tá deixando o seu ego de lado De falar assim Não, peraí Se eu tô falando E se a gente tá falando Que o ambiente é incerto Eu não posso pegar as minhas certezas De que o React é a nova moda De que a Lambda é a nova moda E aplicar essa certeza aqui Porque não são certezas Vai ter um trabalho muito mais Muito mais de descoberta De reflexão De você entender o que tá acontecendo Pra depois chegar em certas conclusões E partir pra cima E eu adianto pra vocês É difícil pra caralho isso É difícil pra caramba Você vai chegar Cara, semana retrasada Eu tava aqui olhando Como que eu ia fazer o ETL De mandar dados De um lugar Aí eu virei e falei Não, peraí É só o plugar Uma ferramenta de BI Aqui no banco E o cara tem o que ele quer E aí a gente valida a hipótese Se precisa mandar pro cliente Depois Se a gente pode mandar pro PDF Ou não Eu até gravei um vídeo sobre isso Você entendeu? Por quê? Porque Se a gente resume tudo isso Você tá focando em gerar valor Então Se você tá focando em gerar valor Como que eu vou usar Essas 40 horas da minha semana Pra gerar o máximo de valor possível Pode ser Resolvendo no serviço Que o Reiso falou Pode ser resolvendo Uma planilha de Excel Por exemplo Às vezes você pode pegar Uma planilha de Excel E resolve o problema do cara Ou pode ser construindo um sistema Pode ser usando Lambda Entendeu? A questão é Deixe as suas certezas de lado Você tá pedindo isso pro seu cliente Então deixe também As suas certezas de lado E E E Entenda E Repense Por quê? Porque com certeza Você vai descobrindo coisa nova Faz sentido? O que você acha? E faz bastante sentido E aí você vai construindo A base Nesse Nesse Ambiente Incerto Que é o Que eu tinha feito aqui também Analogia Que é muito boa Que é o de navegar Então Você vai navegar Você não aponta teu barco Quero ir da África pro Brasil Você não coloca lá O teu barco Coloquei aqui Nessa posição Linha reta Vou parar lá no Brasil Não Esse ambiente incerto Tem a maré Que vai te jogar pra lá e pra cá Tem corrente marítima Tem corrente do vento Tem uma porção de mudança Então a todo momento A pessoa que tá navegando Ela olha Opa O ambiente me jogou um pouco Aqui pra esquerda Então vamos arrumar aqui A direção do meu barco E colocar aqui na direção correta Então você tá sempre corrigindo Com base Inclusive no teu conhecimento passado E o lindo disso É que obviamente Quando você pede Pro cliente confiar em você Óbvio que é um Fica um pouco mais difícil Porque é intangível Você tá falando Não, vamos confiar Confie que eu vou entregar Mas o lindo disso é Uma vez que você Faça esse processo De convencimento E você realmente Dê o seu melhor E gere valor Nesse processo Em geral eu tô acostumado A demorar um mês Um mês ali O cliente entende A gente faz uma reunião Em geral Entregas semanais Você faz quatro entregas semanais E ele entende isso Ele começa a ver Putz, olha Realmente ele entregou Olha, aquilo que ele tava falando Aquela opção Que é mais simples Não resolve 100% do problema Mas resolve 80% Em vez de demorar um mês Pra entregar Demorou dois dias E já resolveu muito O meu problema Então depois que você Oferece Então ele vai correr Ele vai correr esse risco inicial Falando, putz Vou confiar Mas vamos ver o que vai acontecer Então você já deixou Ali o seu contrato Olha, se eu não entregar Você pode cancelar Vamos falar E eu Às vezes tem as técnicas Aí que o pessoal Falando, não, ó Se não funcionar em 15 dias Pode mandar embora Se você não tiver satisfeito Em 15 dias Você pode mandar embora Quando você tá trabalhando Pros outros Ou quando é pro cliente Não, eu vou trabalhar Um mês pra você E você não vai precisar pagar Se você não gostar do resultado Então Mas depois que você Constrói isso E o cliente enxerga Que você resolve os problemas Ou seja Você gera valor É um relacionamento De longo prazo Onde aí É aquele contratinho Simples por hora Seja com o teu patrão E etc Mas que ele confia em você E aí ele vai até contar Mas como Olha, tem esse outro problema Vamos discutir sobre isso aqui Agora Então no médio prazo Faz o completo sentido E Mas assim, né amor A gente tá aqui definindo E falando O escopo aberto Vamos usar isso Porque isso é o bacana E etc Mas eu acho que Fica uma pergunta Será que Não dá então O escopo fechado Não cabe? Será que Não existem Ocasiões Que de repente A gente pode usar O escopo fechado E aí de repente Acho que a gente Pode fazer O link De eficácia Com eficiência Cara Eu acho Eu acho Que é o seguinte O escopo fechado Via de regra Eu acho Que ele não cabe Justamente Por toda a introdução Que a gente deu No começo Que é cara Se O processo Se o caminho Já foi percorrido Várias vezes E se o caminho É comum É de conhecimento Das pessoas Provavelmente Alguém já criou Um produto disso A não ser que aí Você vir e fala Porra Tem uma oportunidade De negócio Que ninguém criou Um produto Pra poder Resolver Esse problema Aqui Aí beleza Aí é outra história Mas Via de regra Os caminhos Que já são conhecidos Já foram trilhados Várias vezes Eles viram Uma solução pronta Qual O exemplo Que você deu O site Que emite Nota fiscal Na receita O O RP Que mapeia Todo Que já tem Todo o processo Mapeado São esses os exemplos Se você levar Para o lado Um pouco mais Assim De tipo Beleza A gente pode A gente tem Um site institucional Por exemplo O cara vira e fala Olha Eu tenho esse texto Aqui Que eu quero fazer Que eu quero colocar No site E você já fez O site Várias vezes Às vezes Vale a pena Você Sei lá Um wordpress Da vida Sobe as páginas Ali Pode ser Que você Faça o escopo Fechado Ali Eu ainda Acho arriscado Porque se o escopo Do cara Estiver muito Fechadinho Ele pode ir Para um Wix Da vida Que vai resolver O problema Dele Perfeitamente Então assim Eu acho Que cabe Analisar Via de regra 99.9% Dos nossos casos De desenvolvimento De software Eu não acho Que o escopo Fechado Caiba E quando a gente Fala De Quando a gente Está falando Tudo isso Também Acho que vale Pontoar Que a gente Não está falando Que não tem Que ter prazo Não é isso A questão é Porra O prazo É esse O que a gente Vai conseguir Fazer Para resolver Para gerar O máximo De valor Em cima Desse prazo Você entendeu E isso Não necessariamente Tem que estar Atrelado A um escopo Ele vai ter Que estar Atrelado Sim O que a gente Tem que resolver Esse é o ponto Porque aí É justamente O lance Da eficácia Versus A eficiência Quando a gente Está falando De eficiência A gente Está falando De executar Um processo Da forma Mais eficiente Possível Quando a gente Está falando De eficácia A gente Está falando De gerar O valor Da melhor Forma possível De gerar O máximo De valor Possível Então A diferença É sutil Só que Veja que Com eficiência A gente Meio que Já tem O processo Mapeado E na eficácia Não necessariamente A gente Está se Atendo Ao processo A gente Está se Atendo A outra Coisa Que é O que? Que é Gerar Valor Então Eu acho Que Antes Da eficiência Vem a eficácia Quando você Conseguiu Atingir Uma boa Eficácia Que aí Você vira E fala Pô Aí a gente Pode usar O exemplo Do engenheiro Civil De novo Tipo assim Porra O cara Não vou nem Do engenheiro Civil Vou lá Do pedreiro O cara Constrói O cara Constrói Dois metros De parede Por dia O que Vai acontecer Se ele Começar A construir Três metros De parede Por dia Ele está Melhorando A eficiência Dele Por quê? Porque é um processo Conhecido Que está sendo Melhorado A eficácia Seria Tipo assim Porra Mas peraí Será que em vez De construir Uma parede Aqui Eu não poderia Usar um drywall Por exemplo Que é um negócio Que já vem pronto E aí você Resolve o problema De forma mais fácil Porque qual que é o problema Você precisa Quando você está Construindo uma parede Você vai estar Precisando isolar O ambiente Por exemplo Alguma coisa assim Será que não vale a pena Usar madeira? Será que não vale a pena Porque já está pronto É só vir e colocar Você entendeu? A gente Quando a gente está falando De eficiência A gente está falando De melhorar o processo Quando a gente está falando De eficiência A gente está falando De gerar mais valor Ou de gerar mais valor Não Ou de gerar valor Com o menor esforço possível Alguma coisa nessa linha Vou aproveitar A tua ideia Aqui Vou colocar um desenho Que uma vez Eu vi Para me explicarem Aqui Vou tentar explicar Porque tem um podcast Que você está dando para ver Esse é um desenho Imagina aí Um arc flash Aquele alvo Que tem Onde o teu objetivo De gerar valor É acertar o centro Eu estou colocando ele aqui Então você tem eficácia Aquela pessoa que atira Tudo no mesmo cantinho Ela é bem eficiente Porque ela Ela coloca a energia inteira Dela e consegue acertar Só em um ponto específico Só que não é o alvo Esse é o problema Do escopo aberto A desse Não Eu faço Eu sigo o planejamento Eu só não acertei o alvo Mas foi bem eficiente O processo Na eficácia Às vezes você gasta Um pouco mais de energia Você acertou em vários lugares Mas você pegou o alvo No processo Então Essa imagem aqui Para mim Representa bastante E um exemplo claro Também É às vezes O entendimento do problema Ontem mesmo Eu estava Eu estava conversando Com o pessoal Que estava com medo De não entregar E etc E projeto atrasado Escopo fechado Padrão Sempre está atrasado Escopo fechado Sempre está atrasado E eu brinco Porque o escopo aberto Nunca está Porque se o escopo Não é definido Eu vou te atender Da melhor maneira possível E às vezes Até adaptando o escopo E aí os meninos falaram Que era um problema De entregar um sistema De educação E eu falei Não, mas E tem que ficar pronto Em dezembro Aí a primeira pergunta Que eu fiz Por que tem que ficar pronto Em dezembro? Ah não Porque tem um ciclo De vendas das escolas Eu falei Tá, e aí Então o sistema Tem que estar funcionando Porque já vai entender As escolas em dezembro Não É porque vai ter uma feira Onde vai ser apresentado O produto Para os clientes Mas a venda mesmo Vai acontecer em agosto Eu falei Então calma Então não é o problema Que o produto Tem que estar funcionando Em dezembro Em dezembro Tem que ser apresentável Tem que ser apresentado Então Aí a lógica Que eu falei É, então vamos começar Pelas telas Deixa navegável E assim O formulário não faz nada Se você colocar 50 E der um ok Vai aparecer 20 No outro Então a gente vai Formatar esse processo Que não vai salvar nada Que não vai ter banco de dados Só vai ter tela E vamos treinar Com a pessoa Que vai apresentar Ou como ela vai fazer Essa apresentação Às vezes até Ó, você sempre vai digitar 20 Aqui porque é o que É o que vai dar Então eu estou resolvendo Este problema O problema é da apresentação Então não é que o software Tem que estar pronto É a apresentação Tem que estar pronta Então é justamente Esse é o caso aí De Ah, eficiente Você pode ser eficiente Em desenvolver Mas não vai conseguir Desenvolver no prazo Porque mesmo sendo O máximo de eficiência possível Você não vai conseguir desenvolver E não vai conseguir apresentar na feira Você foi eficiente Vai entregar o projeto No mínimo de tempo possível Sendo que é o projeto inteiro Mas não foi eficiente E eficaz era você Entender o problema E falar Então vamos fazer só uma apresentação É uma opção fazer com PPT? É uma opção fazer só com mockup? Quais são as outras opções Para atender? Porque muitas vezes o prazo está Tem uma fixação de prazo Por causa disso Ah não Porque tem uma feira Que a gente vai participar Já está pago e tem data Então o que você faz? Escopo é variável Vou atender esse objetivo Que é Esse objetivo inicial É participar da feira Exatamente Aí você tem Porra Você está dando Uma diferença de sete meses Porra De nove meses Aliás Qual que era? Para dezembro, né? Nove meses Dezembro para agosto Porra Nove meses Você faz dez sistemas Você entendeu? Então É justamente isso Você Esse exemplo é perfeito Porque você mudou O escopo É Justamente porque Até tinha um mau entendimento Aí no meio Tipo assim Não, peraí Não é um sistema Que tem que estar pronto Você entendeu? Olha Olha como Como É muito louco Porque Nem o cliente Sabia direito O porquê Do que ele precisava Ou não Você entendeu? Então Esse exemplo é perfeito Para ilustrar O nosso O nosso conceito Escopo aberto Escopo fechado Porque O escopo O escopo aberto É isso É você É você Entender o que o seu cliente precisa E ajudar ele a resolver o problema Nesse caso O problema dele Não era ter um sistema O problema dele Era ter uma apresentação Entendeu? E que ia ser resolvido E aí O que aconteceu? O cara ia assumir Um risco gigantesco O cara provavelmente Ia ter que gastar mais dinheiro Contratar mais gente Para poder diminuir Esse tempo Não ia ter certeza Se ia conseguir diminuir O tempo ou não Ia começar a construir Um negócio Um bicho gigante Que não ia ter contato Com o usuário final Então a gente A gente ia construir A gente a partir de O cara ia a partir de De hipóteses De premissas Que ele não tinha certeza Que era certa E essas premissas Vão se ramificando E aí a gente vai ter Um A gente corre o risco De ter um gigante Que pede barro Porque As premissas iniciais Elas não foram validadas Entendeu? Então Olha O espaço Que a gente tem A margem Que a gente tem Para dar merda Nesse cenário E quando a gente Tá falando de escopo aberto A gente tá A gente tá basicamente Reduzindo O espaço Para acontecer a merda Por quê? Porque a gente tá tentando Atuar na causa Do problema E não na solução A gente se apaixona Pelo problema A ser resolvido E não pela solução Bom Eu acho que Eu acho que Ficou mais ou menos Definido Aí eu achei Eu achei que É um assunto Que eu adoro debater Porque Você começa Você está Debatendo aqui É um assunto Filosófico Não é um assunto Não é um Não é simplesmente Técnico Você Envolve Envolve comunicação Envolve entendimento Do todo Eu acho que É um exercício Quando a gente trabalha Com software Isso é um exercício Diário Que a gente tem que fazer Porque O nosso instinto Como ser humano É tentar prever É tentar garantir É tentar Se Fugir Do risco E é Contra intuitivo Você Entender Que o risco Faz parte E virar amigo Do risco Você está Olhando E fala assim Eu estou vendo Que você está aí Entendeu E Você não vai me pegar Às vezes você chega A parte de mim Mas você não vai me pegar Entendeu Tem Tem uma também De navegação O Moa tinha comentado Sobre o Amir Klink Antes da gente começar Tem uma do Amir Klink Também que eu vejo Que foi nessa Nessa viagem Que eu baseio Para fazer a analogia Que ele fez da África Para o Brasil De bot Ele falou que no início Que aí induz bastante Com o escopo aberto também De novo Eu acho que é uma analogia Que é perfeita Que é o abraçar Essa incerteza Ele falou que de início Ele estava tentando Fazer um barco Projetar um barco Que não virasse E aí ele começou Putz Eu vou botar aqui agora Essa pá aqui Não Mas aí ele vai poder virar de lado Vou ter que colocar Essa outra pá aqui Não Vou ter que colocar Um teto agora Maluco Vou ter que colocar Isso É um peso para cá Uma âncora para cá Cara Aí na hora que ele olhou Ele falou Cara Eu não vou conseguir remar Nisso aqui Eu vou conseguir sair do lugar Aí que quando ele abraçou O processo Ele falou Não Então em vez de fazer Um troço Que não vai virar Eu vou fazer um troço Que vira Mas quando vira Não dá muito problema Então vou só aprender Vou fazer um troço Que vira E não vai entrar água Virar, beleza Virar, virou Me dou uma ajeitada ali E começo a remar de novo Tá tudo certo Então é Isso para mim Nesse caso O problema dele Nesse caso Não é que ele precisa Fazer um barco Que não vira O problema dele é Ele não pode morrer Quando ele virar Exatamente Exatamente Você entendeu Então assim O problema é Não posso morrer O problema não é Não posso virar o barco É Virar o barco É uma das causas Que pode fazer ele morrer Então Na verdade Virar o barco não Não conseguir desvirar o barco É uma das causas Que pode fazer ele morrer Então Em vez de você Focar em não virar o barco Você foca Em desvirar rápido Tipo assim Beleza Virou Acabou Bom Eu acho que Você tem mais alguma coisa Para falar? Não Acho que era isso Acho que Já falamos bastante Sobre o assunto Espero que Você Que está Ouvindo agora Ou vendo no canal No YouTube Ou ouvindo no podcast Que você tenha Curtido aí Bastante E Tendo dúvidas Mande aí Para a gente Se quiser discutir Sobre escopo aberto Fechado Funciona na sua empresa Onde você está trabalhando Ou no seu empreendimento E quiser discutir Estamos aí Sempre abertos Para discutir Porque a gente gosta Bastante do assunto Exatamente Se você tiver Se você tiver Bom Antes disso A gente Vamos fazer a recomendação Da semana Eu acho que não tem como ser outra A não ser Uma entrevista Que o Drauzio Varela Entrevista o Amir Klink Joga lá no Joga lá no YouTube Drauzio Entrevista o Amir Klink Uma horinha de entrevista Mais ou menos É sensacional O cara Você vê que o cara É um cara Completamente fora da caixa Dá para ter muito Ele levanta muito questionamento Na gente Eu acho Ele tem muita coisa Que eu não concordo com ele Mas eu acho que assim Ele é no mínimo exótico Ele é um ser humano Diferente Que eu acho que Ele vai fazer Se você assistir a entrevista Você vai ter muito questionamento Sobre Sobre Você vai se questionar Em muitos pontos Da sua vida E eu acho que Cabe aqui no nosso assunto Se você quiser Discutir com a gente A gente tem os comentários Do YouTube Aqui embaixo Se você estiver Assistindo pelo YouTube Se você estiver Ouvindo pelo podcast A gente criou um grupo No Telegram Que o Renzo vai falar O endereço que eu não lembro Letra T.me Barra Renzo Proc Aliás Não Olha rapaz Olha aí Vamos deixar essa falha aqui Se for no YouTube Tem que colocar aquela Aquela partezinha Em preto e branco Quando faz cagada É mesmo Eu mesmo E o legal Enquanto o Renzo está procurando O legal É que A gente não edita O podcast Porque não dá tempo Basicamente Então se você estiver Ouvindo isso Você vai ouvir Essa falha No nosso Roteiro Nosso script Mas o T.me Barra Renzo Procast Dezir profissional Isso O do Renzo O T.me Barra Renzo Procast É o link Do podcast Pessoal do Renzo Que eu recomendo Você ouvir Recomendo você Entrar lá no grupo Para discutir Eu estou lá O Renzo está lá Tem mais uma galera lá Tem o meu canal No YouTube também Que eu te convido A assistir Que eu falo sobre Alguns temas Muito parecidos Com o daqui Mas acho que De uma forma Mais concisa De uma forma Mais São vídeos Mais curtos E Entra aí No T.me Barra Dev Profissional Para discutir Com a gente No podcast Para discutir Para dar sua opinião Sobre o que Você é Sobre o escopo aberto O que você acha Para dar sua opinião Sobre os episódios Anteriores A nossa Intenção Aqui A minha Intenção Ao Criar conteúdo Na internet É justamente Convidar mais gente Para o debate Convidar mais gente Para bater papo Nossa Acho que a gente Falou isso No primeiro piloto Mas acho que É sempre importante Ressaltar Que a nossa intenção Aqui não é cagar a regra A nossa intenção É expor os nossos Pontos de vista Para poder Para quem Não tem conhecimento Desses pontos de vista Ainda Poder ter o conhecimento Poder refletir Se faz sentido Para a pessoa E para quem discorda Vim com o seu argumento Que discorde Que é justamente Para a gente poder ver E juntos Lapidarmos O melhor ponto de vista De todos Então Muito obrigado Pela sua presença Muito obrigado Pelo Pelo seu tempo E é isso Valeu pessoal Um abraço Até mais Tchau Tchau